A direita voltou a ganhar terreno na Eslovénia. O Partido Democrático do antigo Primeiro-Ministro Janes Janja foi o mais votado. Uma campanha assente num discurso contra a imigração valeu 25% dos votos. O Partido Democrático da Eslovénia está disponível para cooperar. Os próximos tempos precisam de cooperação. A nossa porta está aberta no que diz respeito ao diálogo, como tem sido sempre que o Partido foi chamado a formar governo. Janja vai ter de encontrar parceiros para o novo governo. Para já conta com o não do segundo partido mais votado. Saúde ao vencedor e desejo-lhe sorte na Constituição do governo. Apesar disso, vamos nos manter fiéis ao que dissemos durante a campanha. Não vamos fazer parte de qualquer governo com o SDS. Não está afastado um cenário de novas eleições. Para já, o único partido a aceitar trabalhar com o SDS é a Nova Eslovénia, também de centro-direita, mas que teve apenas 7,1%, longe de uma maioria consistente que faça aprovar um programa de governo.